O Jack mandou avisar que o muro tá baixo Que se é fechar com a gente, vem na pureza É o corvo do Botijão, bonde do Pérola Nego Humildade, lealdade, aqui pra mim, a lá da lado É o bonde do Jack Spelri, só pirata abençoado Nós navegamos aqui na norte, mas com o pé no chão É a trinta, é a chatuba, é o corvo do Botijão Se quiser formar na tropa, vem que o muro tá baixo Tá com a gente na pureza, os pirata do Bonifácio Nunca vamos esquecer, os que estão lá na prisão Nós tamo na atividade, ajudando nas condição Se tu vir na transparência, o Jack vai te aplaudir E se vir com a verdade, tá com ele até o fim Bonifácio e a trinta, é a chatuba, tá fluindo No corpo do Botijão, tá lázinho, tá tudo lindo Muito sangue derramado, de amigo na pista Pra deixar esse lacer do Botijão Hoje em dia, novinho, tu tá com Deus Nunca vai ser esquecido, no corpo do Botijão Tu sempre será querido, e nenhum deixou saudade A chatuba hoje chora, o sembrando é de tristeza Mas também é de revolta, na quebrada Deu exemplo, exemplo de guerreiro Nós jamais vai esquecer do guarda-macho do visgueiro Os pirata que se foram, no dever da missão Em homenagem à família, eu criei esse pancadão Os pirata que estão privados Eu peço a liberdade Lá de DT, ele controla O Jack tá online Bota logo em liberdade O Penelão, o Patinho, o Matudo e o Jardim O Feio, o Pequedinho Então bota lá pista Lá dentro da Massacre Bota o Caxi e o Serginho Os pirata em liberdade Os pirata do mundo em face Logo mais vão tá no alto Altair, o Júnior, o Peixe Com o Jack tá fechado Alô, tá cu, tá com a pirata Tá fechado, tá corrente O Boias e o Matheus Tá fechado com a gente Hoje tem vários piratas À sua disposição Essa é a tropa do Jack Do palco do cotijão Alô, pirata, netinho O Vitinho é pra sear O Ilha e Marcelinho Hoje nós vai navegar E a culpa puxando o barco Os pirata do Bonifácio Tá formado com o ninja O pirata Romaro Nosso barco é protegido Pela proteção do pai Fazer o certo pelo certo E o errado sempre cai O Jack mandou avisar Que os pirata tá na pista É o corvo do cotijão É a chato via trinta Desde o tempo das antigas Amar sua comunidade Bonifácio é pureza E tá fechado com O Jack mandou avisar Que os pirata tá na pista É o corvo do cotijão É a chato via trinta Desde o tempo das antigas Amar sua comunidade O Bonifácio é pureza E tá fechado com Ah Onde dos pirata É o Jack É o Jack Spel Tá ligado? Onde do pé Lado é o bobijão Liberdade pro pirata I would love you a city Onde do pé É o jack Onde do pé E o rock Onde do pé É o rock Onde do pé Transcrição e Legendas Pedro Negri